A cidade de Vizalegre, no Vale do Jequitinhonha, teve eleição fora de época no fim de semana. 2.483 pessoas escolheram Ademir Alves, do Progressistas, mas ele não pôde tomar posse por suposta irregularidade no registro de candidatura. Quem explica melhor o que aconteceu é o repórter Miguel Braz. Olha, Saulo, a eleição extemporânea ou suplementar, perdão, ocorreu porque a prefeita eleita em 2020, Renilda Pereira de Souza, do PL, teve a candidatura indeferida pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. A motivação foi porque ela havia apresentado um pedido de registro em substituição a outra candidata fora do prazo legal de 20 dias antes da eleição. No caso do Ademir, ele não será proclamado eleito e os votos dele foram considerados anulados porque o registro da candidatura foi indeferido pelo juiz da 23ª Zona Eleitoral. Por quê? Porque também foi apresentado um pedido de impugnação pelo partido PSD e o motivo foi a constatação de que o Progressistas não tinha órgão vigente no município na data da realização da convenção para a escolha de candidatos, como determina a legislação eleitoral. Ou seja, a pessoa, no caso, o Ademir, não poderia participar do pleito. Agora, foi apresentado um recurso, porém, ainda não há uma data definida para ser julgado no TRE. Enquanto o registro dele permanecer indeferido com o recurso, ele não poderá ser diplomado e nem tomar posse como prefeito. Mas, no entanto, ele continua sendo presidente da Câmara Municipal e atualmente prefeito interino de Divisa Alegre, Saulo.